Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema tecidos do corpo humano. Veja bem, nós estudamos sobre a química da vida, né? Nós estudamos sobre as células e agora a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os tecidos do corpo humano. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Lembrando que nós ainda estamos no nosso tema gerador, identidade, certo? Então o que nos constitui. E aí quando a gente pensa no que nos constitui, né? Nós temos elementos químicos que constituem o nosso corpo, nós temos células que constituem o nosso corpo, nós temos tecidos que constituem o nosso corpo. Tranquilo? Para dar as boas-vindas a vocês, né? Eu trago como referência nessa nossa aula Beatriz Ferreira, né? Que é uma baiana, atleta e ganhadora da medalha olímpica de prata no boxe feminino em Tóquio, agora nesse ano de 2021, né? Então nós precisamos cada vez mais dar visibilidade, dar espaço para os atletas, para as atletas femininas, né? Da nossa, do nosso país, do nosso estado, né? Do nosso município. Então a gente precisa cada vez mais estar dando visibilidade, representatividade para essas pessoas que inclusive precisam de apoio, não só aqui nosso, né? De dar os parabéns, de dizer o quanto são importantes para que nós possamos sermos vistos, né? As nossas qualidades do nosso povo, da nossa identidade, mas também que a gente possa perceber o quanto esses profissionais, né? Esses atletas, eles precisam de apoio inclusive financeiro, né? E a gente começar a refletir o quanto é importante também dar apoio, né? para todos esses profissionais que se dedicam, né? Para o atletismo ou para o boxe ou para qualquer outra atividade, né? Que faça qualquer outro esporte. E para a nossa aula de hoje, né? Eu trago essa música de Ferdi, tecido, e olha que coisa, né? O nome da aula é sobre o tecido do corpo humano e essa música ela fala sobre o tecido. E aí a gente vai ver algumas diferenças, mas vamos ver o que que tem, né? Trago esse trechinho que diz o seguinte, há quem dirá o que poderia ter sido se o tempo por si só é distorcido, permeio singular e a imensidão. O tempo é outro na minha cabeça e pode ser até que eu envelheça, mas nunca teve a mesma marcação. Por isso, ao passado, em um minuto, planejar um futuro ainda oculto, mas as linhas do tecido se encarregarão de interagir com o meu destino, tecido pelas minhas mãos. Olha só, o nome da música é tecido, mas ela fala sobre tecido de diversas maneiras e um tecido que tem vários significados. Olha bem, ele começa com esse tecido, né? Tecido e tecido, olha as semelhanças, né? Sonoras dessa palavra. Tecido e tecido. Quando ele fala aqui também das linhas, né? Do tecido, só que esse tecido aqui é um tecido da vida, né? Que vai ser o quê? Tecido pelas mãos desse autor, pelas nossas mãos. A vida, ela é tecida pelas nossas mãos e a gente precisa reconhecer isso, né? O quanto nós estamos caminhando, que vida eu tenho tecido, né? Eu tenho feito pra mim, né? Construído, que dia a dia, que caminho eu tenho percorrido para a minha vida. E a gente precisa se questionar, né? E vocês da EJA, vocês têm que reconhecer o quanto vocês são importantes e são diferenciados também por estarem aqui, ainda continuar lutando por uma educação, por um estudo, né? Mesmo com todas as dificuldades desse caminho. E diz, não, eu quero continuar a estudar, eu quero voltar a estudar. Eu preciso dessas chances, dessas oportunidades. E vocês estão se dando essa chance de estudar. Isso é muito lindo. Isso precisa ser reconhecido por vocês também. Quais são os objetivos da nossa aula? Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Esse objetivo a gente já vem construindo desde a nossa última aula, né? E concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos, que os organismos são complexos, arranjos de sistemas com diferentes níveis de organização. E qual vai ser esse nível de organização que a gente vai estar estudando aqui? E os tecidos, certo? E aí eu trago então, olha só essa charge. Sabia que inventaram tecido que repele mosquito? Nossa, será que funciona contra corruptos? Afinal, eles sugam o nosso dinheiro, né? Então, aqui é uma crítica social, uma crítica política, né? Mas também está falando de um tecido que vai servir para cobrir, né? O corpo aqui para servir de quê? De repelente de mosquito. E também, será que não repele esses corruptos, né? As pessoas corruptas, que não são só os políticos corruptos, tá? Quando a gente pensa em corrupção, a gente tem que pensar que quando alguém está numa fila do banco, né? E fura a fila, isso é uma forma de corrupção. Isso é uma forma de estar ali burlando uma regra, né? E fazendo com que haja uma falta de organização, né? De respeito, de cidadania. Então, são os pequenos atos de não furar a fila, de pagar nossas contas em dia, né? E de cobrar sobre o outro que está lá, servindo o nosso país, servindo a nossa sociedade e que não deveria estar desviando verba ou fazendo outras coisas, né? Ilícitas e desrespeitando a nós e ao nosso voto, né? Então, para que a gente pense um pouquinho mais na nossa aula de ciências também. Quais tipos de tarefas as células desempenham trabalhando em equipe? E aí, a gente viu células, né? Na nossa última aula, a gente viu que elas têm diversas formas, lembra disso? Que elas têm funções também diferenciadas, né? E será que quando elas se juntam, né? Quando elas trabalham em equipe, quais são os tipos de tarefas que essas células podem desempenhar? E aí, a gente vai responder isso, primeiro, lembrando um pouquinho dos objetos que a gente tem na nossa casa, né? Ferramentas, objetos domésticos, né? O que que acontece? Cada uma delas, cada uma dessas ferramentas aqui, cada um desses talheres, né? Desses objetos de limpeza de casa, cada um deles tem uma função específica, né? Se, por exemplo, eu quero cortar uma fruta, né? Se eu cortar com um garfo ou uma colher, eu posso até conseguir. Mas isso é muito mais difícil. Por quê? Porque essa não é a função delas, né? Nem do garfo, nem da colher. A função de corte, né? Vai ser da faca. Então, o que que acontece? Cada uma dessas estruturas, cada um desses objetos aqui, eles vão ter funções específicas que facilitam, né? Um bom funcionamento do todo, do geral, não é mesmo? Então, quando a gente pensa isso, as células e os seus diversos tipos, olha só, quantos tipos diferentes de células nós temos aqui. Todos esses tipos celulares, suas formas e suas funções diferentes vão ser importantes. Pra quê? Pra quando a gente pensa na formação de um tecido. O que é um tecido, minha pró? Um tecido, né? Do corpo humano. Ou um tecido, porque outros seres vivos também vão ter tecidos, tá? A gente tá especificando aqui pra o tecido do corpo humano. E aí, o que que acontece? O que que é um tecido? O tecido é quando um conjunto de células, elas estão organizadas e exercendo uma mesma função. Então, tecido, ele depende das células, por isso que a gente estudou as células antes, tá? Então, eles vão depender das células, dessa organização celular, pra quê? Pra exercer uma mesma função. Ah, então não é só juntar a célula. Tem que juntar as células, bem organizadas, e elas têm que desempenhar um papel. Entendido? Pra o bom funcionamento do nosso corpo como um todo. E aí, nós temos, né? Quatro grandes grupos de tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Tranquilo até aqui? E aí, dentro desses quatro tipos, a gente vem com uma nova pergunta. O que é preciso para um tecido ser especialista em uma tarefa? Porque a gente já viu que é esse conjunto de células que vão exercer uma mesma função. Mas o que que a gente precisa lembrar, né? A gente tem que entender que existem características em cada um desses tecidos. Por quê? Porque as suas células, as células que formam esse tecido, elas vão ter um formato e elas vão exercer funções, né? Que facilitam, que têm o mesmo objetivo. Deu pra entender? Quando a gente pensa, por exemplo, no tecido epitelial, né? Aqui é um desenho e aqui embaixo é uma imagem de um microscópio, tá? Desse tecido epitelial, que é essa estruturinha aqui, ó. Nesse tecido são encontradas células responsáveis pelo revestimento de superfícies e pela secreção de substâncias. Então, o tecido epitelial, ele tem funções específicas, que é o revestimento, cobrir, né? Não só o nosso corpo aqui externamente, tá? Faz parte do tecido epitelial, o que a gente chama de epiderme, né? Nosso tecido epitelial na nossa pele, mas todos os nossos órgãos, né? Vão ser revestidos também pelo tecido epitelial, nosso músculo, muitas vezes ele é revestido por um tecido epitelial também, certo? Então, revestimento, tá? Além disso, os tecidos epiteliais, eles vão ter uma função de secreção de substâncias. Eles vão, as nossas glândulas, glândulas mamárias, que vai secretar o leite. Glândulas sudoríparas, que vão secretar o suor. Glândulas endócrinas, que vão secretar, né? Liberar hormônios pra nossas, pra o nosso corrente sanguínea. Então, todas essas glândulas fazem parte do nosso tecido epitelial. Tranquilo? E aí, quais são funções, né? A mais dessas nossas, e características desse nosso tecido epitelial? Eles servem como barreira, garantindo uma proteção, já que eles vão revestir o nosso corpo, né? Essas superfícies do nosso corpo, ele vai servir como proteção contra micro-organismos e contra a perda excessiva de água, além de uma proteção mecânica mesmo, né? E formação de glândulas, as quais exercem diversas funções no organismo. Olha só. Então, a gente começa a perceber que esses tecidos, eles vão ter células especializadas, e essa especialização dessas células facilita na função que elas exercem, na atividade que elas exercem no nosso corpo. E o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo, ele se caracteriza por preenchimento dos espaços intercelulares, ou seja, entre células do corpo. E a importante interface entre os demais tecidos, dando-lhes sustentação e conjunto. Ou seja, vamos pensar o seguinte. Se a gente não tivesse tecido conjuntivo, certo? A gente tem aqui a nossa pele, então a pró tem aqui, ó, a pele dela, e embaixo dessa pele já viria logo o músculo. O que que ia acontecer? Ia ter como se fosse um espaço vazio, buraco nesse espaço, tá? E por que que não tem um espaço vazio entre a minha pele e o meu músculo? Por que a gente tem esse tecido de pré-enchimento, né? Que é o tecido conjuntivo. Então ele vai dar, entre aspas aqui, a liga entre os tecidos. É ele quem vai unir esses tecidos, né? Fazer essa conexão, essa sustentação entre os tecidos do nosso corpo, tá? Tranquilo até aqui? E aí nós temos vários tipos diferentes de tecido conjuntivo. Nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo, né? Nós temos o tecido conjuntivo fibroso, cartilaginoso, que forma as nossas cartilagens, auxilia muito nas nossas articulações, nosso joelho, né? O encontro entre os nossos ossinhos. Por que eu não fico rangindo os ossos? Porque tem uma cartilagem aqui que vai dar, vamos dizer assim, vai amortecer esse movimento. O nosso tecido conjuntivo ósseo, que forma, nós temos um tecido ósseo que forma o nosso osso, tá? O nosso tecido conjuntivo frouxo. Então, o que é tecido conjuntivo adiposo, né? A nossa gordurinha, né? As nossas células de gordura que armazenam, né? Os lipídios, né? No nosso corpo, são formados por esse tecido adiposo. Esse tecido conjuntivo frouxo, né? E o fibroso auxilia muito também. Por que que ao longo do tempo a gente vai crescendo o nariz, crescendo as orelhas, né? E a gente vai criando rugas aqui. Por quê? Porque esse tecido conjuntivo frouxo, né? Ele vai perdendo alguns compostos, tá? Natural do envelhecimento. E isso vai fazendo o quê? Fazendo com que algumas estruturas do nosso corpo cresçam, né? Orelha cresce, quanto mais velha a gente vai ficando, a orelha vai crescendo, o nariz vai crescendo também. Que é formado por cartilagens, né? Que fazem parte desse tecido conjuntivo. E a gente também vai perdendo algumas outras, algumas outras compostos, né? Que facilitam e que formam esse tecido conjuntivo também. Tecido muscular, qual a função dele, né? Ele apresenta células com capacidade de contração, sendo também chamadas de fibras musculares. Então o que que são as fibras musculares, né? São essas células com capacidade de contração e relaxamento, tá? E quais são as funções, né? Quais são as características e pensar assim, funções desse nosso tecido muscular? Movimentar o nosso corpo, garantir os batimentos do nosso coração, batimentos cardíacos. Garantir a movimentação de várias substâncias, como o sangue e o alimento. Garantir a estabilização do corpo e a manutenção da postura. Permitir que alguns órgãos aumentem seu tamanho e retornem ao tamanho original. Por exemplo, nas mulheres, o útero, né? Quando as mulheres estão grávidas, o que que acontece? O útero, que é formado por, é muito muscular, né? Ele vai se distender e depois ele vai retornar pra um tamanho original, certo? E graças a quê? Graças a esse tecido muscular, que tem essa característica de ser bem elástico. Produzir calor pela sua contração, quando a gente se movimenta, né? Ele vai gerar calor em nós. Então, todas essas são características desse tecido muscular. Só que o tecido muscular, ele tem algumas outras características. Ele tem três tipos diferentes. Três subtipos, vamos pensar assim? Que é o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco, e o tecido muscular não estriado, também chamado de liso. Então, o que que muda? Vamos beber a forma. Olha essas fibras celulares aqui. Elas parecem que tem uns tracinhos, tá vendo? Elas têm umas estrias, tá? Por isso que é chamado de tecido muscular estriado. Por que esquelético? Porque normalmente esse tipo de tecido muscular tá ligado aos nossos ossos, ao nosso esqueleto. E auxilia na nossa, ó, movimentação. Da Pró tá aqui fazendo movimentos e falando com vocês, abrindo e fechando a boca, mexendo os dedos. Todas essas movimentações, elas vão acontecer no meu corpo. Por que Pró? Porque os meus músculos, né? Estriados esqueléticos, estão contraindo e relaxando. Tranquilo? E o músculo liso, o músculo não estriado, é o quê? São tecidos musculares, né? Que não tem movimento voluntário. Ou seja, mesmo que eu não queira, ele vai se mexer. Por exemplo, quando a gente tá fazendo a digestão, às vezes já ouviu aquela zoadinha que a barriga faz depois que a gente come? Então, o que é aquilo? É um movimento, né? Do nosso alimento no nosso sistema digestório. E esse movimento, ele é estimulado também por músculos, né? Do tecido não estriado. Do tecido liso do nosso corpo. Mas eu posso conseguir fazer assim, barriga, pare de mexer. Consigo? Não consigo. Por quê? Porque é um movimento não voluntário. Entendeu? Involuntário. Já quando a gente pensa aqui no músculo, né? Do nosso braço, ou dos meus dedinhos aqui, tá? Ele vai movimentar, os meus dedos vão movimentar. A minha boca aqui tá movimentando. Por quê, Pró? Porque os movimentos são voluntários. Eu estou movimentando porque eu quero. Porque depende da minha vontade, certo? Levantar o braço, abaixar o braço, mexer os dedos, parar os dedos. Tudo isso depende da minha vontade. Por isso que a gente diz que é um movimento voluntário. Deu pra entender? Tranquilo até aqui? Pró, quando a gente pensa aqui no tecido muscular, estriado cardíaco, por que é diferente dos outros? O que é que tem diferente? Pensa o seguinte, ó. Tecido muscular esquelético. O que é que ele tem? Tá vendo cada uma dessas bolinhas azuis aqui? Elas são a representação do núcleo. Lembra? Nós estudamos o núcleo na nossa última aula, né? Que é essa estrutura que vai guardar na célula o quê? O nosso material genético. DNA ou RNA. Certo? Então, esse núcleo aqui é as células... O tecido muscular estriado esquelético, né? Do nosso... Dos nossos músculos aqui, dos braços, dos dedos, da mão, né? Eles vão ter o quê? Eles vão ter vários núcleos. Então, é uma única célula com vários núcleos. Multinucleada. Certo? Quando a gente faz essa comparação com o tecido muscular liso, o que que acontece? Não tem as estrias, como a gente observa aqui, certo? No estriado. Por isso que ele é chamado de liso. E ele não é multinucleado. Não tem vários núcleos. Certo? Essa é uma das diferenças, além de um ser voluntário e o outro ser involuntário. Beleza? São algumas diferenças desses dois tecidos. E quando a gente vai para o tecido muscular estriado cardíaco, o que que acontece? Vamos primeiro pensar no nome dele. É um tecido muscular. Então, é um tecido do músculo. Estriado. Se ele é estriado, é porque ele tem essas estrias, né? Ele tem esses cortezinhos aqui. Então, ele vai ter essas estrias. Cardíaco vem de que mesmo? De coração. Certo? Então, é um músculo específico do nosso coração. Não existe nenhuma outra parte do nosso corpo. Ele vai existir no nosso coração. Ok? Então, esse músculo estriado cardíaco, ele é específico do nosso coração. Já é uma boa dica, né? Além disso, o que que a gente pode observar aqui? Que ele tem característica dos dois outros tipos de músculos. Primeiro, que ele vai ter mais de um núcleo. Assim como o tecido muscular estriado. Certo? E ele vai ter estrias. Beleza? Mas, esse tecido, ele é involuntário. Eu tenho como chegar aqui agora e falar com o meu coração. Coração, pare de bater. Ele vai parar? Porque eu quero? Porque é da minha vontade ele parar de bater? Não. Certo? Então, o nosso coração, ele tem um movimento involuntário. Que não depende da minha vontade. Eu não consigo dizer se ele vai parar ou não de bater. Ele vai fazer o movimento dele. Independente da minha vontade. Certo? E aí, então, a gente percebe que ele vai ter característica dos dois outros tipos. Tá? Ele vai ser involuntário, esse músculo cardíaco. Igual ao nosso músculo, tecido muscular liso. Tá? Só que ele vai ter as estrias, ele vai ter os núcleos. Mais de um núcleo por célula. Igual ao estriado esquelético. Deu pra entender? Tranquilo até aqui? Tudo certinho? Vamos seguindo. E aí, nós temos, então, o sistema, o tecido nervoso. O que é esse tecido nervoso? Ele é um tecido que é sensível a vários tipos de estímulos que se originam de fora ou do interior do organismo. Ao ser estimulado, esse tecido torna-se capaz de conduzir os impulsos nervosos. De maneira rápida e, às vezes, por distâncias relativamente grandes. Então, o tecido nervoso, ele vai estar no nosso corpo todo, ok? E ele vai ter uma função específica que é o quê? De estímulo, tá? Ele vai perceber tudo que está ao nosso redor e dentro de nós, né? E ele vai ser estimulado por todas essas percepções, tá? Os nossos sentidos, né? Que faz a gente perceber o mundo aqui ao nosso redor. E também internamente, ok? Como está funcionando por dentro o meu corpo. E quais são os estímulos que o meu corpo vai sentindo, tá? E todas essas percepções, né? Todos esses estímulos que o nosso tecido nervoso tem, ele vai conduzir o quê? Impulsos nervosos. Vamos pensar assim? Informações, tá? Vamos pensar o impulso nervoso como informação. E essa informação, ela vai ser transmitida de célula a célula no nosso tecido nervoso. E vai gerar uma, pode gerar uma ação. Uma ação interna, de uma liberação de algum hormônio, de alguma ação no nosso corpo, como externa, né? De percepção do que está fora de nós, tá bom? Tranquilo até aqui? O nosso tecido nervoso, ele tem diversas células especializadas. É o nosso tecido mais especializado. Por que o mais especializado, minha pró? Porque ele tem características muito próprias, tá? E a célula principal, vamos dizer assim, do nosso tecido nervoso são os neurônios. Que é essa célula aqui, ó, em amarelo. Olha o formato dela, como é diferenciado, né? E ao redor dela tem várias outras células aqui, que também fazem parte do tecido nervoso, certo? Mas que vão exercer outras funções. Quem faz o impulso nervoso acontecer vai ser o nosso neurônio, tá? E esse neurônio aqui, ó, ele tem três partes principais, tá bom? Essa estrutura maior aqui, que tem os dendritos ao redor, formando como se fossem esses galhinhos aqui, certo? Essa parte central, que é o que a gente chama de corpo celular, é onde está o núcleo, onde vão estar as organelas, tá bom? E esse prolongamento aqui, ó, que vai finalizar aqui embaixo, é o que a gente chama de axônio, tá? Então o que que acontece no nosso tecido nervoso? Esse neurônio, ele vai receber a informação através desses dendritos aqui, certo? De alguma outra célula, vai analisar, vamos pensar assim, esse estímulo nervoso que ele recebeu e vai dar uma resposta. E essa resposta, ela vai ser dada pelo axônio, ok? Então seria o caminho por onde a informação, ela vai passar. Tá? Tranquilo até aqui, tudo certinho? Então, vamos seguindo. Então, pensando nas principais características dos tecidos e os tecidos, os diversos tecidos que nós temos no nosso corpo, né? Só no nosso braço, aqui, a gente tem todos os tecidos, tá? Por que minha prótora dos tecidos? Vamos pensar, ó, mais externamente, né? Na nossa pele, nós temos tecido epitelial. Recobre toda a superfície do nosso corpo. Aí, mais internamente, nós temos o que? Tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo frouxo, né? Denso, dando essa estrutura, esse suporte, essa sustentação, esse preenchimento no nosso braço, né? Além disso, nós temos tecido cartilaginoso, que é conjuntivo também, nas nossas articulações, entre os nossos ossos, o nosso próprio osso, né? O tecido ósseo. A gente tem sangue passando por todo o nosso braço, né? Então, tecido sanguíneo, certo? A gente tem um tecido nervoso ao redor de todo o nosso braço. Por que tecido nervoso, professora? Porque, como é que a gente percebe as coisas ao nosso redor? Como é que a gente faz esses impulsos? Inclusive, do músculo, né? Quem é que estimula o músculo pra ele saber? Quando ele tem que contrair, quando ele tem que relaxar? É o nosso tecido nervoso, tá? Então, tem uma conexão entre os tecidos também aqui, tá? Eles não são sozinhos e específicos. Eles são integrados, certo? A gente tem o tecido muscular, né? Então, nós já falamos de todos os tecidos só no nosso braço. Então, imagine que todo o nosso corpo, ele tem todos os tecidos que estão se relacionando, interagindo entre si. Pra formar órgãos, para realizar as funções específicas que eles precisam realizar. Tranquilo? Tudo certo até aqui? E aí, então, resumindo a nossa aula, o que que nós vimos? Nós vimos os tecidos do corpo humano. Lembrando, então, né? Fazendo um panorama geral, o que que nós tivemos? Nós primeiro, nas últimas aulas, nós tivemos uma aula sobre a química da vida, né? Os elementos químicos, as macromoléculas que formam o nosso corpo e o corpo dos seres vivos, de uma maneira geral. Nós, então, fomos pra célula e vimos que a célula é o que? A unidade básica da vida. É graças a ela que a vida existe. Vamos pensar que sim, a partir dessa organização celular. E agora, a gente viu os tecidos, que são esse conjunto de células. Mas é um conjunto de células adoidadas. Juntei um bocado de células no lugar e pronto, formou o tecido. Mágica? Não. O que que acontece? São células especializadas, né? E que elas vão exercer uma determinada função. É isso que é um tecido. Então, um tecido é um conjunto de células organizadas, né? E que tem uma especificidade de realizar uma função específica no nosso corpo. E pensando no corpo humano, nós temos quatro tecidos essenciais. Quais são eles? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Tecido epitelial com essa função principal de revestimento das superfícies do nosso corpo, né? Veja a nossa pele aqui, né? Que é formada. A nossa pele é um órgão, tá? E nesse órgão, que é a nossa pele, esse maior órgão do nosso corpo, nós temos o quê? Nós temos o tecido epitelial, que é esse mais superficial, que quando a gente vai na praia e às vezes descama, né? O que que acontece? Por que que a gente vai na praia e às vezes tem que ficar, né? Despelando. Esse despelar e não sai sangue é o quê? Esse despelar é o nosso tecido epitelial sendo trocado, certo? O tecido conjuntivo, que é esse tecido de preenchimento e também de sustentação do nosso corpo. O tecido muscular, né? De movimento, que dá o movimento ao nosso corpo. E o tecido nervoso, que é esse do impulso nervoso, dos estímulos ao nosso redor, né? Dessas informações e desse controle no nosso corpo. Agora é a sua vez de fazer atividade, de estudar um pouquinho mais. E eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, peço que usem máscara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!